Tá cansado de promessa? O PSTU mostra a vida como ela é. Nós queremos mudar a cidade de São Paulo, controlada pela direita. Kassab e Serra são farinha do mesmo saco, sempre envolvida em corrupção, sempre ao lado dos ricos. O PT quer ocupar o espaço do novo em São Paulo, mas a sua aliança com Maluf demonstra que não há nada de novo com Haddad. Maluf é o símbolo da corrupção e da ditadura militar. Haddad não tem nada de novo, é responsável pelo caos da educação no nosso país, que provocou a greve dos professores e dos estudantes nas universidades federais. Chega de São Paulo para os ricos. Nem Serra Kassab, nem Haddad Maluf. São Paulo para os trabalhadores.